A nova sala conta com o mobiliário pensado para todos os veículos de comunicação. Tem cabos para a rede de internet, estrutura para a coletiva de imprensa, cabine para gravações com isolamento de áudio e até telefone. A sala de imprensa de Idimo Paiva fica a poucos metros do plenário da casa, facilitando o acesso e a comunicação entre os jornalistas e os parlamentares no local onde acontecem as principais discussões do Legislativo. Nós queremos um Estado livre e democrático, nós temos que ter a imprensa com liberdade de atuação. É isso que a Assembleia faz aqui, valoriza o papel da imprensa, valoriza a atuação dos jornalistas nessa casa para que a democracia e a liberdade possam cada vez ser mais fortes no nosso Estado. O espaço aqui que o presidente Agostinho Patrus proporciona aos jornalistas vai dar muito mais conforto, uma organização melhor para as coberturas, lugar de entrevista. Fazendo alusão à forma como o presidente Jair Bolsonaro trata os profissionais da imprensa, Patrus afirmou que na Assembleia de Minas haverá valorização e liberdade dos profissionais. O ataque à imprensa é sempre um ataque perigoso. Nós temos, como disse aqui, que mostrar que aqueles que querem um Estado que não seja democrático, em primeiro lugar fazem a perseguição à imprensa, fecham os órgãos de imprensa. A Assembleia, pelo contrário, abre as suas portas, demonstra a importância da imprensa e valoriza, acima de tudo, a liberdade. O local recebeu o nome do jornalista Didmo Paiva, que morreu em março, aos 90 anos. Natural de Jacuí, no sul de Minas, o profissional trabalhou por mais de cinco décadas como editorialista, repórter e colunista. Didmo também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas. Ele encerrou sua carreira no Grupo Diários Associados, empresa tradicional na imprensa mineira. Sempre foi um ético, moral, lutador pela verdade, gostava de ser combativo. Então, ele estaria muito feliz de estar aqui na Casa do Povo, com uma sala onde os jornalistas que têm a voz, e a voz do povo. Na oportunidade, o presidente da Casa falou sobre o retorno dos trabalhos do Legislativo. Temos o semestre com as votações importantes, vamos ter no segundo semestre também a Assembleia Fiscaliza, que foi um ponto importante já acontecido no primeiro semestre. Mas agora, já com a primeira experiência, eu acredito que com discussões ainda mais embasadas, ainda mais consistentes. E outros projetos, o governo do estado está anunciando que deve enviar para casa alguns projetos de privatização de empresas estatais, de alinhamento com o regime de recuperação fiscal. Nós aguardamos esses projetos.